No sul da Índia, existe uma cidade que é conhecida como a única do mundo onde se é possível viver totalmente sem dinheiro. Eu sou Augusto Araújo, da redação do Portal 6 aqui em Goiânia, e neste vídeo vou falar um pouco mais sobre Auroville. O povoado possui uma área de aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados, e foi fundado em 1968 pela artista francesa Miha Alfaça. A vila foi criada como uma proposta de ser um lugar onde todas as pessoas podem viver em harmonia, independente de nacionalidade, raça, crença ou ideologia política. Também conhecida como a cidade do amanhecer, em Auroville, tudo é pensado no coletivo. Assim, não existe propriedade privada de terras, de casas ou comércio dentro da localidade. Para morar lá, é preciso passar por um processo de adaptação e estar comprometido a trabalhar em função do bem-estar dos demais moradores do povoado. Conforme os dados mais recentes coletados, a vila possui aproximadamente 2.800 habitantes no atual momento. Mas me diga, você teria coragem de se mudar para o sul da Índia e ser mais um morador de Auroville? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Para mais vídeos e conteúdos como este, entre em nosso canal no YouTube e nas redes sociais do Portal 6. Não se esqueça de deixar um like neste vídeo e se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como este. Até a próxima!